Fala pessoal, sou o Bob Marques e nesse vídeo eu vou ensinar vocês como upar de level bem rápido aqui no Injustice 2 sem precisar jogar e usando apenas um controle, ok? Então vamos lá. Primeiro vocês vão ter que vir aqui em personalizar personagens e vocês vão escolher o personagem que você quer fazer e virar level 20, né? No caso, os personagens que você não curte muito, não tem paciência de jogar com ele porque você acha os combos dele ruins ou algo desse gênero. Então vamos lá, eu estou upando recentemente o Coringa. Então o que vocês vão precisar fazer? O principal é vocês entrarem no personagem, vir aqui embaixo no composição da IA e vocês vão deixar o personagem que você quer upar com a seguinte configuração aqui dos atributos. A primeira você vai deixar com 0, a 2, com 6, 14, 4, 30 e 6, ok? Esses são os atributos que você vai ter que deixar para o seu personagem que você quiser fazer esse esquema de upar o level mais rápido sem precisar jogar. Então vocês chegaram aqui e fizeram isso no personagem que você quer. Você vai vir aqui em cima em jogo solo e vai entrar no multiverso. No multiverso, vocês vão entrar aqui no último planeta, como se fosse para entrar no modo arcade. Lembrando que aqui no Injustice, os desafios 5, 8 e 12 são o modo arcade, como se fosse aquelas torres do Mortal Kombat, né? Esses três eventos aqui, você consegue pegar o final do personagem. Já o 29 e esse aqui que é o infinito, esses daqui você é para jogar infinitamente, conseguir atributos, caixa materna, enfim. Vocês vão entrar nesse último aqui, que é o infinito, de 1 a 0 sem fim. E a gente vai entrar então nesse modo. Aqui nesse modo, vocês vão entrar e escolher o personagem que você quer. Aqui no caso, a gente vai usar o Coringa e você não vai apertar o A ou o X. Você vai apertar a troca de skin, né? No caso, no Xbox é o X, se for no Playstation é o quadrado. Então vocês vão colocar para o lado e vão escolher a Inteligência Artificial. Então, lembra que a gente mexeu no atributo lá no começo do vídeo? Então aqui, quando você selecionar ele, ele tem que estar exatamente desse jeito. O personagem tem que estar com os atributos 0, 6, 14, 4, 30 e 6. Deixando esses atributos com essa configuração, você vai apertar o A para selecionar. E então, você vai começar a sua batalha. O que vai acontecer? Quando você escolheu a sua Inteligência Artificial, não vai ser você que vai jogar. Então aqui no caso, o PC vai jogar por você. E ele vai conseguir chegar até mais ou menos o level, o personagem 20. Então vocês vão conseguir upar de level, sem precisar jogar com aquele personagem que você não tem tanto carisma. E vai conseguir pegar roupas de outros personagens, roupa épica, dinheiro, XP, caixa maternal, tudo. Vocês vão conseguir pegar absolutamente tudo. Então eu vou deixar ele fazer um round aqui, só para vocês verem como que o PC se porta. Lembrando que eu não estou jogando. Aqui quem está jogando para mim é a Inteligência Artificial, ok? É a IA. Caso vocês queiram que eu faça um vídeo mostrando como upar de level rapidamente com apenas um controle, mas aí você jogando, que é no caso os primeiros personagens que eu fiz, os 9 primeiros, eu joguei, eu faço um outro vídeo para vocês, tá? Como eu fiz com 9 personagens e os demais eu não curto tanto, então eu descobri esse modo para fazer com os outros personagens que eu não queria jogar, né? Para deixar o PC jogar por mim. Aqui ele já está praticamente vencendo o primeiro round. E vocês vão ver a quantidade de XP que ele vai dar. Ó, vencemos. Beleza. Ó, olha a quantidade de XP. Ele deu crédito, deu XP desempenho e deu XP do personagem. Eu já estou no level 53, eu já estou jogando o game há bastante tempo e eu pretendo fazer até o final do mês todos os personagens level 20. Então aqui, agora vamos pegar o segundo oponente, ó. A única coisa é que você não pode deixar o game parado, né? Porque cada término de batalha, você precisa ir e apertar o A para ele pular aquela parte da vitória. Mas tirando isso, o game vai fazer tudo sozinho para vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado da dica. Quem gostou, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se para ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu e até a próxima! E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!